Em uma terra do oriente a luta entre samurais e ninjas começou, os ninjas tentam invadir o castelo samurai para capturar o bastão do melhor guerreiro, mas o castelo possui várias defesas e os samurais estão prontos para tudo. Você decide quem é o maior guerreiro do oriente, entre nessa aventura de ninjas e samurais de Imaginext.